Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, boa semana pra todos nós, que seja uma semana que a gente consiga conquistar nossos objetivos. Semana passada foi uma semana ótima pro canal, batemos recordes de visualizações, chegamos à marca também de um milhão e meio de views, então só posso agradecer a vocês, a gente tá caminhando a passos largos pra ser o canal mais visto sobre atlético no YouTube, então gratidão imensa, a gente tá na expectativa também de não ter boas notícias só aqui no canal, mas também viu o Atlético em campo, essa temporada o Atlético só entrou duas vezes em campo, então a gente pode ter um joguinho ali marcado pela Federação Paranaense, que tá numa situação complicada, cara, porque o estado do Paraná ainda anda numa situação muito difícil na relação com o Covid, no combate ali, na vacinação, a questão da bandeira laranja, bandeira vermelha, bandeira roxa, mas precisa ter jogo, senão o calendário vai ficar muito apertado, cara, em algum momento eu já começo a cogitar que o Campeonato Paranaense pode entrar junto aí com o Campeonato Brasileiro, porque o Atlético só tem dois jogos, então a Federação Paranaense vai precisar arranjar uma maneira, obviamente com toda a segurança possível, pra esses jogos começarem a acontecer de maneira mais constante, né? Outra notícia que eu quero trazer aqui é sobre aquela outra rede social roxinha, sabe? Aquela rede social roxinha? Então, se você tem conta, é só pesquisar lá, três pontos, você vai achar a conta do canal, a gente vai começar a produzir conteúdo em outras plataformas, a rede social roxinha lá é uma rede social que permite a gente ver jogos, ver melhores momentos, fazer análises, então pode ser certeza que durante as tardes, afinal a gente faz live aqui de manhã e faz live aqui à noite, sempre 10 da manhã e 7, meia da noite, mas durante as tardes a gente vai estar lá, então já separa seu Prime, já separa sua contribuição, segue lá a gente, só pesquisar, é, tananã, 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 barra, três pontos, que vocês vão achar e podem seguir lá o canal, e acho que sobre os avisos, eu acho que é isso, acho que eu não tô esquecendo de nada não, mas vamos lá, vamos falar de Atlético, por quê? Porque eu vou falar de algo que tá agoniando vocês, cara, eu tenho certeza que tá agoniando vocês, muita gente comenta aqui no canal, nas lives, ah, Thiago, o Atlético ainda não contratou, ainda não se movimentou no mercado, por que saiu do transfer ban se não ia contratar, e eu tenho um pensamento diferente, cara, é, muito pautado também pelo ano passado, onde o Atlético contratou vários nomes, vários jogadores, e em nenhum momento parou de contratar, seja no começo da temporada, no meio da temporada, no período de pandemia, a gente falou muito de reforço temporada passada e vários reforços, não foram nem reforços, né, foram apenas contratações, alguns até já deixaram o clube, então eu vou apresentar três pontos pra vocês, como sempre aqui no vídeo, né, a gente sempre está em busca dos três pontos, a gente quer que o Atlético conquiste os três pontos em campo, jogando bola, é que a gente busque os três pontos na argumentação, no debate, nos bons pontos, nos bons argumentos mesmo, pra convencer você que a teoria que eu tenho pode fazer sentido, mesmo indo contra a torcida em alguns momentos, não é contra a torcida, mas discordando um pouquinho da torcida, óbvio que eu acho que o Atlético poderia fazer movimentações mais pontuais, mas a gente viu o clube tentando, eu acho que o clube está tentando, pensou no jogador de lado, foi no Ademir, não deu tão certo, pensou num cara mais forte ali pra jogar dentro da área, como um atacante, já que nossos atacantes têm outras características, está negociando com o Babi, até o final da semana passada tiveram algumas reuniões, reuniões que não possibilitaram o fechamento do negócio, mas a qualquer momento a gente pode ter o anúncio aí do Matheus Babi como jogador do Atlético, alguns mercados emergentes, principalmente na Ásia, acabaram surgindo na negociação, então pode ser que isso atrapalhe um pouquinho, você tem também a situação do Marcinho, que é o jogador que carrega toda bagagem emocional depois dos acontecimentos da vida pessoal dele, onde ele se envolveu no acidente, mas também eu acho que isso a gente já abordou o assunto, mas era uma posição que a gente precisava na lateral direita, então vejo o Atlético tentando ser muito certeiro nas posições, nas funções, e também nos nomes que ele traz, então vou começar trazendo o ponto de número 3, o terceiro argumento, para a gente falar o seguinte cara, a gente tem que entender também, a gente não pode criticar o Atlético só olhando para o Atlético, a gente precisa olhar o contexto, a gente precisa olhar o em volta, e a gente teve uma mudança de temporada, que eu acho que em nenhum momento do futebol brasileiro foi tão repentina e tão conturbada, você terminou o campeonato brasileiro em 2, 3 dias, você já estava disputando um campeonato estadual, então é algo que, por exemplo, vamos lá, Matheus Babi, o Botafogo quer negociar o Matheus Babi, o Botafogo precisa do dinheiro, o Botafogo está achando uma boa ideia ganhar 2, 3 milhões com o Matheus Babi, mas aí a diretoria lá do Botafogo pensa, cara, a gente não tem tempo para procurar outro jogador, porque até jogadores estadual têm contrato com os clubes dele, então acho que em algum momento o mercado vai aquecer mais para a metade da temporada, porque essa mudança muito repentina, essa mudança muito brusca, não permitiu que os times fizessem uma boa pré-temporada, que os times pensassem em repaginar ali o elenco, mudar algumas situações, obviamente, por exemplo, o Atlético Mineiro contratou bastante, o Ceará contratou bastante, mas se você olhar em geral o mercado, foi muito fraco, porque os caras precisam, antes de contratar, antes de buscar jogadores no mercado, precisam jogar, né, e está tendo jogo um em cima do outro, a gente ainda não está nessa rotina tão pegada, mas em algum momento o calendário vai apertar para o Atlético também, mas eu queria trazer esse ponto para a gente começar a olhar um em volta, não é só o Atlético, não é algo específico do Atlético, é algo que realmente pode ser contornado, mas em algum momento esse mercado vai aquecer de maneira natural, com o fim dos estaduais, a gente vê jogadores aí chamando bastante atenção, a gente tem a situação do Aleph Manga, a gente tem a situação do Amarildo, foram jogadores que eu já destaquei aqui, então, certamente, até pela questão econômica dos clubes não estarem com tanta grana, os campeonatos estaduais vão ser uma boa solução para muita gente, quem sabe pode ser para o Atlético também, então esse é o ponto de número 3, e o ponto de número 2 também fala sobre o campeonato estadual, a disputa do Paranaense, e essa questão do mercado, porque, Thiago, ah, o que tem a ver um negócio com o outro, o campeonato Paranaense é um campeonato fraquecido, um campeonato que é bem aquém às outras competições que o Atlético joga, não, beleza, concordo 100% com vocês, mas a gente tem que entender também que a gente pode tirar bons reforços do time de esperantes nessa disputa do Paranaense, podem surgir ali soluções caseiras para problemas que a gente tem, eu falo, cara, eu acredito na promoção de 5, 6 jogadores ali, no mínimo, então, cara, por que procurar um volante se a gente pode ter um Cauã e um Giovani sendo promovidos, entende? Então, é uma precaução para não gastar dinheiro desnecessariamente, criar um elenco inchado com uma concorrência para os jovens e para os jogadores que já estão lá, que não faz sentido, até mesmo os jogadores de frente, pô, já já pode ter um rendimento muito bom ainda no estadual. As duas derrotas foram derrotas doídas, derrotas que aconteceram, mas isso não diz muita coisa sobre os times, até pelo contexto, por tudo que aconteceu nessa mudança de temporada, mudança de treinador ali, você teve uma estreia do Lazzarone depois da estreia do Antônio, então, esse elenco ainda vai se adaptar, esse elenco ainda vai se conhecer melhor, e tenho certeza que vai crescer, eu acho que o Atlético de Aspirantes só vai crescer jogando, e tomara que os jogos comece a acontecer de maneira mais repentina, porque mesmo com a equipe principal voltando em dois jogos nesse mês, como o autor falou, eu acredito que quando os aspirantes voltarem, eles vão estar com mais capacidade, mais entrosamento para fazerem partidas melhores, e se provarem ao ponto de falar, ei, 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 opa, posso estar aqui na equipe principal, e eu quero trazer isso para vocês, porque eu acho muito relevante a gente não ignorar os aspirantes, só olhar para o mercado e não olhar para os aspirantes, porque, por exemplo, ano passado, caralho, vocês ouviram fogos aqui? Mas, ano passado o Christian foi um bom reforço em venda do time aspirante, o Reinaldo em algum momento foi muito importante, então acho que a gente tem uma geração muito boa venda do Sub-20, a gente tem jogadores muito talentosos voltando de empréstimo, por exemplo, o Iago, cara, o Iago pode ser um baita reserva do Carlos Eduardo, o Nicolas pode ser um baita reserva do Abner, acho que o Nicolas nem vai acabar disputando o Campeonato Paranaense, mas, enfim, são jogadores assim, que se a gente tiver um pouquinho de calma, talvez a gente nem precise ir no mercado para tantas posições, e possa fazer investimentos maiores e mais específicos, por exemplo, se o Atlético não precisar trazer um atacante de lado, e um volante, por exemplo, que são peças ali que o clube entende que precisa melhorar seu plantel, talvez só abrir mais dinheiro para um jogador mais protagonista ali no terceiro, na parte final do campo, no terceiro, quarto do campo, então acredito que o Atlético pode destinar melhor seu investimento, se não precisar fazer tantos investimentos, e já tem gente boa para caramba no clube, então observar isso bem, e para terminar, o número 1, o número 1 é o seguinte, ano passado, beleza, eu entendia esse desejo que a torcida tinha de trazer vários nomes, porque o elenco foi despedaçado por isso, por aquilo, tinham várias situações que possibilitavam esse anseio da torcida por vários reforços, até porque o Atlético perdeu 16 jogadores, mas dessa temporada não, o Atlético liberou alguns nomes que eu acho que não vão fazer falta, Geovânio, Jorginho, Ravanelli, Fabinho, Jonathan, Walter, e teve a saída do Pedrinho, então foram 7 jogadores que acabaram deixando o clube, mas se você pensar, vários jogadores acabaram se estabelecendo, o elenco mostrou sua força na temporada passada, óbvio que tem algumas lacunas, óbvio que é um time que precisa ser reforçado, um elenco que precisa ser reforçado, mas eu não vejo uma necessidade tão grande, acho que a gente tem 15, 16 jogadores ali, para dar conta de um primeiro semestre de maneira tranquila, e lembrando do ponto 2, utilizando quem sabe o jogador dos aspirantes aqui, o jogador da base ali, então acho que pode ser uma situação de, cara, eu não estou desesperado, eu não vou precisar entrar em leilão, eu não vou precisar entrar em negociações que os outros times querem me extorquir, acho que o Atlético está num conforto relacionado a isso, porque vários jogadores do mercado do ano passado acabaram rendendo e trazendo uma estabilidade no time principal, se a gente for parar para pensar, Pedro Henrique, Richard, Kanezin, Kaiser e Cadu, 5 jogadores, 5 jogadores do time titular do Atlético, pelo menos na teoria, são jogadores que vieram do mercado do ano passado, e acabaram crescendo muito de desempenho, na reta final da temporada, e me passaram a confiança, então não vejo uma pressa tão grande, e esses são os 3 pontos, porque o Atlético não deve ir com tanta, porra, angústia no mercado, eu preciso trazer jogador, eu preciso apresentar reforço, porque, quando você vai assim, para qualquer situação, eu acho que a chance de você errar é muito maior, do que a chance que você tem de acertar, então, calma, vamos observar direitinho, tem muita coisa para acontecer na temporada, o Atlético só jogou 2 jogos, talvez, as situações assim, de mercado da bola, podem se desenvolver, de maneira mais tranquila, beleza pessoal? Tamo junto, na Ju!